Vamos aprender a fazer frisos, que são a repetição de um mesmo motivo, neste caso simples, e neste composto, ao longo de uma única direção. Para isso, vamos precisar de uma régua, material de modelar, um modelo em que utilizamos cores para distinguir as faces, e claro, saber aplicar as isometrias. Vamos definir uma direção de translação paralela aos bordos e vamos estabelecer um comprimento de translação de 8 cm. E agora, basta deslizar o motivo ao longo dos 8 cm. E já está, translação feita. E agora vamos definir um centro de rotação, estabelecer o segmento de reta que une o centro de rotação a um ponto do desenho, e garantir que ambos os motivos serão equidistantes relativamente ao centro. E agora basta fazer a rotação, e pronto, rotação feita. E agora vamos estabelecer um eixo vertical, perpendicular aos bordos, e garantir que o motivo e o motivo refletivo estão à mesma distância relativamente ao eixo. Verificamos a distância, e garantimos a mesma distância para o motivo refletido. Reflexão feita. Vamos agora definir um eixo horizontal paralelo aos bordos, e para que possamos visualizar a nossa reflexão, terá de ser estabelecido na mediatriz da largura da banda. E agora, tal como há pouco, garantimos a mesma distância relativamente ao eixo. E aqui temos reflexão horizontal feita. E agora fazemos uma reflexão horizontal, tal como vimos há pouco, seguida de uma translação. E aqui temos a nossa reflexão deslizante feita. E agora, se fizermos muitas isometrias, umas a seguir às outras, será que vamos obter muitos desenhos diferentes? Bom, notem que haverá composições de isometrias em que vamos ter o resultado de uma outra isometria. Por exemplo, se aplicarmos uma reflexão vertical a este motivo, iremos obter este, e aplicando uma reflexão horizontal, iremos obter este. Acontece que este não é mais do que o resultado de uma rotação de meia volta deste motivo inicial. Conclusão, se fizermos muitas experiências, iremos obter apenas 7 frisos diferentes, estes 7. frame e BossPeopleinDFest, estes 7 frisosофиз, nós impactamos um deslizante feita. Fábio, não sei lá.